Mas você sabia que já tem um parlamentar com grande chance de ter uma voz que é até mais irritante que a do Sérgio Moro? Ah, a gente conhece... Quem? Algum, não? Eu lembro de um que a gente mostrou aqui. Tirando a conja. Não, quem seria? Seria Maurício Marcon. Maurício Marcon, do Podemos Rio Grande do Sul. Teve uma pessoa que fez um comentário muito bom no post meu, que agora não vou conseguir procurar, mas depois eu dou os créditos aqui, que ela falou que alguém comprou o Maurício Macri na Shopee e a pessoa que despachou, não entendeu direito, pensou que fosse Emmanuel Macron e chegou aqui o Maurício Marcon no Brasil. Então, aqui, o Maurício Marcon, do Podemos Rio Grande do Sul, é um grande concorrente a ser a pior voz do parlamento brasileiro, superando, inclusive, Sérgio Moro. Ele desafina a cada 10 segundos. Prestem atenção e vejam se é possível ouvir esse homem por mais de 50 segundos, que é o que eu vou colocar aqui. Não torturarei vocês por mais de 50 segundos. Veja só. Presidente Bolsonaro. Ser colocado numa narrativa. Já entenderam, né? Olha, vai. E o cara grita. O cara grita. Presidente Bolsonaro. Porra, bicho. Vai fazer uma fonoaudióloga, cara. Dá pra corrigir isso aí, hein? Não, mas não adianta, cara. Esse aqui, ele deve ter morado muito tempo ao lado de serralheria. E aí, ele se acostumou a gritar e a desafinar e fala assim. E a pergunta é... Presidente Bolsonaro, que tenta ser colocado numa narrativa fantasiosa dos governistas que perseguem a direita pra calá-la, teve alguma conversa com o senhor... Uma desafinadinha. É, eu gosto. Se liga. Algum com uma conversa com o senhor, indicando... Teve algum com uma conversa com o senhor, indicando que haveria um golpe, indicando que haveria um planejamento de golpe, indicando que ele estava contratando velhinhas pra botar aqui dentro, indicando que ia ter uma marcha, indicando alguma coisa, depois do dia 21 do 12, aconteceu entre você e o presidente Bolsonaro, que indicasse qualquer vontade do presidente em dar um golpe das bengalas aqui em Brasília? Não, senhor, deputado. De novo, essa desafinada aqui é foda, cara. Essa desafinada aqui é tensa. Uma fantasiosa dos governistas que perseguem a direita pra calá-la. Teve algum com uma... Cara! Porra! Esse é um marreco. Esse é um marreco. De onde que é o Maurício Marcon, cara? É mais um marreco. Rio Grande do Sul. Não, não. Cidade. Qual a cidade? A gente fala de Maringá, né? O Sérgio Moro, mas esse aqui... Não, ele é do Rio Grande do Sul. Então é o marreco de Caxias esse aí. Marreco de Caxias. Tem o novo representante da família Marreco, o Maurício Marcon. Tem gente falando que é cirrose em estado inicial. Pode ser? Pode ser, porque ele parece que também tomou uma dúzia de polar morna, não parece? Que coisa horrorosa. E fala alto, gritando, né, cara? É, não, esse aí que eu falei. Ele morou a vida inteira do lado de uma serralheria. Aprendeu a falar gritando. E ele fala dessa maneira normal. Não precisa, Maurício Marcon, estar à frente de um microfone. Não precisa. Não tem maquita ligada do seu lado. Não tem maquita. Você não está também numa viagem que tem cachoeira do teu lado. Não tem cachoeira do teu lado, Maurício Marcon. Não precisa gritar. Porque além de tudo, você desafina. Tá? Marreco de Caxias. Novo personagem da Galas Fez. Marreco de Caxias. Cara, eu achei um pouco mais insuportável que o Moro. Nossa. Porque ele fala mais tempo. E é mais expansivo do que o Moro, né? O Moro é mais pra dentro. É, o arroto não deixa. Ele fala mais tempo. Aquele arroto com retrogosto de Nato Nobles, da Ponte da Amizade, mais um picles em conserva. Ele todo dia, né? Ele mata a meia garrafa de Nato Nobles com um picles em conserva, depois que chega do Senado. E aí o refluxo vem. Ele começa a arrotar. Ele não consegue falar uma frase inteira. Parece que tá saindo um alien de dentro do Moro a todo momento. E esse é expansivo, cara. Ele gosta de falar, gosta de gritar, gesticular. E ao mesmo tempo ele gosta de desafinar. Uma conversa com o senhor, indicando que haveria um golpe. Indicando que haveria um planejamento de golpe. Indicando que ele estava contratando velhinhas pra votar aqui dentro. Indicando que ia ter uma marcha. Indicando alguma coisa. Depois do dia 21 do 12. Aconteceu entre você e o presidente Bolsonaro. Que indicasse qualquer vontade do presidente em dar um golpe das bengalas aqui em Brasília. Não, senhor deputado. Parece uma guitarra Jennifer ligada no drive de uma caixa de som da Meteoro, mano. Não, a Meteoro é boa. A Meteoro é boa, né? Tem coisa pior. É um falante tonante. Que coisa horrorosa. Cara, que maluco insuportável. Teve uma CPI. Isso é a CPI dos atos antidemocráticos ali do DF. Sim. Chico Vigilante? Chico Vigilante. Porque está rolando em paralelo, né? Tanto a CPI dos atos do 8 de janeiro ali no Senado e na Câmara. Como também dos deputados distritais ali do DF. Eu falo mais de uma vez aqui que os protestos eram pra terem informação do Código Fonte. O que é o Código Fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer, o que o senhor fazia? O senhor é debochado mesmo. É? Não, não. Eu não estou debochado. O senhor veio... O senhor veio... O senhor veio... Eu estou falando, depois o senhor vai falar. Eu não estou debocheando. Eu sou burro mesmo. Eu não estou debocheando. Pra protestar, porque queria informação sobre o Código Fonte. Eu vou repetir a pergunta pro senhor. O que é o Código Fonte? Perdão. Como que ele... Ligou. Se fosse pra não ter estimulado a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não? Esse é um dos patriotários, né? Sim. Que estava ali incentivando as manifestações. Não sei se ele também esteve ali na invasão da Praça dos Três Poderes, né? Mas, realmente, a parte cognitiva do sujeito é complicada. Responde! Responde o que é o Código Fonte! Responde, covarde! Merda! Vagabundo! Responde, porra! Não, esse é mais um vagabundo, de verdade. Esse é mais um vagabundo. Um ruminante da extrema direita. Um palhaço que se deixa ser usado como massa de manobra. O típico panaca que fica repetindo conversinha fiada de zap zap. Tá? É isso que esse cara é. É isso que ele é. Uma pessoa que não sabe nem o que está pedindo. Qual que é a sua luta? Ah, minha luta é pelo Código Fonte. Tá bom. O que que é o Código Fonte? Ele não sabe responder. E o Chico Vigilante, percebendo isso, deu uma surfada na onda. É mim dizer o que que é, porque eu não sou entendido. O senhor não sabe o que é o Código Fonte. Eu não sou entendido e eu não sei responder essa pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que que os parlamentares o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação? Eu tô perguntando pro senhor, o senhor sabe o que é o Código Fonte. O nível do cara, bicho. Ai, não entendi nada, Helder. Tô mais perdido que esse sujeito aí, cara. Esse aí é o Alain dos Santos. Não o maior... O gengibro com o maior pé direito da América do Norte hoje em dia, né? Ele mora na América do Norte. Ele foi preso sob suspeito de organizar um atentado à bomba em Brasília no final do ano passado. Mas, como vocês acabaram de ver, mostrou desconhecimento sobre o Código Fonte. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos, esse está rolando na Câmara Legislativa do DF. Na quinta-feira, dia 29, hoje, Alain Diego reconheceu não saber o que é um Código Fonte. E aí o Chico Vigilante perguntou novamente, ele não respondeu. E pra surpresa do presidente da comissão, Alain respondeu. É isso que eu queria saber. O parlamentar, então, teve que insistir na pergunta. O senhor veio para uma manifestação e queria uma informação sobre o Código Fonte. E aí vocês viram o que rolou nessa conversa de malucos, né? É uma conversa de malucos, não por parte do Chico Vigilante, mas pela resposta do Alain dos Santos, que é um homônimo do Pangaré que está lá nos Estados Unidos. É nesse nível, né? É nesse nível. Os caras querem saber aquilo que eles não têm a menor ideia do que significa. Eles querem lutar por aquilo que eles não têm a menor ideia do que significa. Agora, tem um ponto ali, na fala do Alain dos Santos, que é interessante. Que ele fala sobre os deputados terem colocado essa discussão em voga depois da eleição de 2022. É realmente, Alain dos Santos, eu concordo com você. Os deputados, os senadores, vereadores, prefeitos que começaram a pedir Código Fonte, esses mereciam, assim como você, estar respondendo. Estar respondendo criminalmente por tentar agitar uma turba de malucos contra o resultado eleitoral. Você está certinho, você está certinho em perguntar por que o pessoal começou, então, a ventilar essa história. Você não está tão errado assim. Você está com a razão nesse ponto ou você está com a razão, sim.